Então vamos lá, pessoal. O que realmente cai na prova iniciante da AWS, que é o Exame Cloud Practitioner, tá? Vamos lá. Você tem aí conceitos cloud, 26%, que é a parte realmente, para quem não é de tecnologia, ou mesmo para quem é de tecnologia, para você ter familiaridade com esses conceitos, você tem a parte de segurança, 25%, tecnologia, 33%, que são definições básicas de alguns serviços, e a parte de billing e pricing, que são os planos de precificação, realmente como é que você pode economizar o seu dinheiro, o seu investimento.